Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal novamente. Vou falar de Workspace hoje, do Google Workspace, um grupo de ferramentas de recursos voltados para organizações e o principal dele, no caso, seria o e-mail profissional do Google. E hoje eu vou falar aqui especificamente sobre como você colocar limite em cada conta de e-mail. Como que você determina grupos, espaços de armazenamento por grupo, por usuário ou para a empresa inteira? Eu vou mostrar dois casos aqui, um caso de uma organização que não tem, estou usando no caso uma conta, que não está ativado esse recurso, então todo o limite de armazenamento é feito para aquele grupo, então é liberado totalmente para aquela empresa, para o domínio inteiro. E o outro que já está com espaço de armazenamento colocado, mas que precisa modificar. Então vamos lá, vem aqui comigo. Olha só. Eu deixei dois casos aqui, bem específicos para isso, tá ok? Então olha só, o primeiro caso aqui é um e-mail, então para você acessar a sua conta do Workspace, você acessa o seu gmail ou entra diretamente aqui admin.google.com. É uma outra forma. Eu errei. Admin.google.com. E ele vai cair dentro do gestor de administração. Ou se você estiver dentro do seu gmail normal e a sua conta for uma conta de administrador, você vai clicar aqui nessa engrenagem de ferramentas, de configurações, gerenciar essa organização e ele vai te levar literalmente para o mesmo lugar. O armazenamento em pool que o Google colocou é um armazenamento que está liberado para todos os usuários do domínio. Então cada conta que você acrescenta no seu Workspace, ele acrescenta aquele espaço. Então, se você tem 10 contas, por exemplo, e você tem lá um armazenamento e coloca mais um, ele soma esse espaço para todos. Vamos dar um exemplo assim. E você pode limitar o armazenamento de algumas contas ou limitar de todas, ou dar um espaço de armazenamento para todas. Isso vai depender muito de como você quer configurar. No caso aqui, o que eu vou mostrar para hoje, como você utilizar essa ferramenta. Aí você gerencia da melhor forma que você quiser. Então, acessando aqui o admin console, do lado direito aqui, você vai ter o último item aqui chamado armazenamento. Aqui que você vai clicar e ele vai te mostrar o que tem hoje, literalmente. Então, nesse caso específico, tem apenas um e-mail, apenas uma conta nesse caso, que está ocupando 16 GB. Aqui, na verdade, não vão trabalhar com o gerenciamento de contas, né? Mas simplesmente com o armazenamento, gerenciamento do armazenamento. Aonde que eu teria que ir para ativar? Vamos lá. Eu tenho aqui, nesse item do lado direito aqui, lado esquerdo, gerenciar. Cliquei em gerenciar, ele vai abrir para mim. A primeira vez que você acessar, vai estar assim. Por isso que eu estou usando essa conta. E a função desse domínio não foi ativada, a função de armazenamento. No caso aqui, ele tem 30 GB. Se eu acrescento mais 9 contas, eu vou para 300 GB, assim por diante. Ok? Então, se eu tiver 100, 3 TB. E alguns e-mails usam muito pouco e outros usam muito mais. Você pode criar grupos de e-mails, por exemplo, para gerenciar isso melhor também. Você pode criar grupos, pode ir individualmente, como pode colocar também para a organização inteira. E à medida que eles forem sendo consumidos, você pode gerenciar e saber que e-mail, quais contas estão excedendo esse espaço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e ativar a configuração. Ative a configuração, se eu tiver, olha só. Ative a configuração, se você quiser que cada usuário dessa organização, dessa unidade, tenha um limite de armazenamento individual. Então, eu posso ativar esse recurso e colocar lá 10 GB para todo mundo e, né, vamos colocar assim, em um grupo específico ter, sei lá, 80 GB. Eu posso fazer isso. Mas se eu não ativar esse recurso, eu não vou conseguir fazer. Então, a primeira coisa, eu mando ativar. Está aqui desativado. Eu clico em ativar e ele fala aqui, olha, cada usuário desse domínio tem um limite de armazenamento individual. E eu posso colocar aqui o armazenamento individual. Quando eu faço isso, automaticamente limita. Se eu chegar aqui e colocar 20 GB, ele vai limitar a 20 GB cada armazenamento, ok? E aqui eu tenho a unidade que eu quero. Eu quero em giga, por exemplo, 20 GB. Nesse caso aqui seria 30 GB que eu quero colocar. E clico em salvar. A partir desse momento, eu passo a ter uma outra função que vai aparecer aqui, olha, que é essa storage aqui, olha, que é uma opção que eu posso agora colocar por usuário, por grupo e pela organização completa. E dentro da organização existe uma divisão que eu posso pesquisar unidades organizacionais. Isso se você tiver criado isso antes. Eu, particularmente, costumo usar grupos, algumas pequenas organizações trabalham dessa forma. Então, depende do tamanho, você pode utilizar um recurso recurso ou outro. Porque, geralmente, a unidade organizacional te permite alguns recursos a mais. E os grupos são bem específicos. Você pode ter grupo ali só para receber e-mail, grupo só para divulgação, grupo de marketing, grupo de relatórios, né? E você pode criar um grupo específico ali de armazenamento para você identificar isso, né? Então, você pode criar um grupo de armazenamento de 10, de 20, de 30, de 50, de 80 GB, por exemplo. E você adiciona esses usuários lá dentro. Existem diversas formas de você gerenciar. Então, essa seria a forma correta de você ativar. Então, nós aprendemos aqui a ativar o recurso. E também vamos poder modificar. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu vou pegar um usuário. Nesse caso, tem apenas um usuário aqui. Mas poderia ter mais. Eu quero que esse usuário, especificamente, eu coloquei lá todos, seriam 30 GB. Tá vendo? Eu posso pegar aqui, ó. Esse usuário está me falando qual que é o armazenamento. Já colocou aqui, ó. É herdado da unidade organizacional CRINFO. Então, ele já fala que esse usuário tem esse tipo de armazenamento. Ok? Nesse caso aqui, já está determinado o limite de armazenamento do usuário. Já está ativado. É esse usuário aqui. Se eu tiver um grupo de usuário, que no caso aqui eu não tenho nenhum grupo. Posso pesquisar aqui, mas eu não tenho nenhum grupo. Eu posso pesquisar no outro domínio que eu vou mostrar. Você pode ativar uma quantidade diferente de armazenamento também. Ok? Agora nós vamos para o outro domínio. Eu já deixei aberto a tela. Olha só. Aqui eu já deixei aberto. Seria, teoricamente, a mesma tela. Com a diferença que, nesse caso aqui, tem um grupo maior de usuários. Mas a gente vai mostrar da mesma forma. Então, eu vou vir aqui. Armazenamento. Então, eu abri o admin.google.com e ele vai abrir aqui dentro do admin console. Nesse caso, ele está me informando ali que eu tenho 2.17 Tera compartilhados, que vai somando. E aqui no meio ele me mostra os usuários que mais estão utilizando espaço. O que eu estou atrás aqui, basicamente, é do quê? É do gerenciamento. Então, eu vou vir aqui em gerenciar. Ele abriu aqui para mim. E ele vai me mostrar aqui que isso já está ativado. O recurso já está ativado. Só que eu quero aumentar esse espaço. Hoje está em 40 GB por cada conta. E eu quero aumentar. Mas se eu quisesse alterar apenas um ou outro usuário, eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, o nome do usuário aqui. Contato, arroba. E ele me trouxe aqui um usuário. Eu posso ver aqui nesse usuário especificamente. Ele está também herdando desse armazenamento. Então, eu tiraria esse armazenamento, que é para todos. Deixaria o padrão e simplesmente ativaria. Mas, nesse caso, eu estou querendo colocar para todos. Então, o que eu estou mostrando aqui, eu quero colocar para o domínio inteiro. Mostrando que tem essas opções também. Então, para poder usar aqui o recurso por usuário, eu tenho que desativar aquilo lá e individualmente colocar por usuário. Eu posso também colocar por grupo. Aqui, por exemplo, vou pesquisar aqui o grupo. Aqui já apareceu. Contas a pagar, por exemplo. Esse grupo de contas, aplicar política a grupos. Está vendo? Aplique política a um grupo de segurança para facilitar o gerenciamento. Você pode transformar qualquer tipo de grupo em um grupo de segurança. Ou criar um novo grupo. Tudo bem. Está me dando uma sugestão em relação a respeito das políticas. Observe que aqui ele já estará ativado e está dando 40 GB. Se eu chegar e colocar aqui que é 60, por exemplo, e salvar, esse grupo específico vai passar a T60. Ok? A T60 GB de espaço para todos os e-mails que tiverem ele. Mas não é isso que eu quero. Então, recuperando o que eu falei aqui, o usuário, eu tenho que desativar esse recurso para todos e ativar individual. Como eu posso vir aqui e criar grupos, mesmo que eu coloquei que é 40 GB que todo mundo vai ter. Eu posso vir aqui, por exemplo, criar um grupo e nesse grupo falar qual o tamanho do espaço que eu quero colocar. Ok? E o último, que é o que eu vou fazer aqui agora, eu quero colocar para toda a organização. Eu poderia pesquisar a unidade organizacional, se eu tivesse criado isso. Não criei. Mas eu quero colocar para toda a organização, que no caso esse domínio aqui, e já estar ativado. Eu vou clicar nesse ferramentazinho aqui, e eu vou aumentar para 60 GB, por exemplo, e clicar em salvar. Isso vai fazer com que todos da organização passem a ter esse limite de 60 GB. Nesse caso específico, esse é o melhor caminho para esse momento, para essa organização. Mas você decide o que você quer utilizar, no seu caso aí, com a sua necessidade, de acordo com a sua necessidade. Ok? É isso. É mais uma ferramenta do... É um recurso, na verdade, do conjunto de ferramentas do Workspace que tem. Não é apenas e-mail, o Workspace não é apenas e-mail, é a porta de entrada, de comunicação, compartilhamento, trabalho em equipe, entre outros recursos que o Google Workspace permite para as empresas, não importa do tamanho que seja. Ok? Que elas sejam um funcionário ou mil funcionários. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha servido para você. Comente aí se você utiliza o Google Workspace. Precisa desse tipo de serviço? Entre em contato. A CR Info trabalha com representação do Google Workspace. E se você precisar, faça o contato com a gente, qual que é a sua necessidade, que a gente comunica, que a gente entra em contato contigo, tá bom? CRINFO, arroba CRINFO.com.br Faça contato. É isso. Fui. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like. Comente aí se isso resolveu, se isso foi bom para você também. O vídeo foi útil, ok? Um abraço para você. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.